Saudações a todos, meu nome é Jez Rel, sou médico radiologista e neste vídeo destinado a estudantes e profissionais da área de saúde, conversaremos a respeito desta imagem. Observe atentamente esta imagem, temos várias alterações, entretanto eu gostaria que você observasse especificamente a aorta. Veja que aqui a aorta, o arco aórtico, observe especificamente o contorno do arco aórtico, o contorno da aorta deve ser um contorno liso, você vai observando aqui, chega exatamente nessa região, você observa que há uma pequena membrana projetando-se para a luz da aorta, nessa região e desse outro lado também, veja aqui. E posteriormente a essa membrana há uma imagem como se fosse uma pequena bolsa, então essa imagem ela é muito importante no contexto do trauma da aorta. Então esse é um paciente que teve um trauma torácico contuso, fez uma radiografia que apresentava largamento do mediastino, portanto uma suspeita de trauma de aorta, aí ele fez a tomografia computadorizada do tórax e com contraste para investigar justamente trauma de aorta. E esses rachados que mostramos são extremamente importantes, veja a ortografia desse paciente, observe que aqui é o cateter da ortografia, cateter de angiografia, e você observa que a aorta é ascendente, o arco da aorta, aqui a saída dos três ramos da aorta, e aqui você observa essa pequena bolsa de contraste, esse pequeno acúmulo de contraste, e aquela pequena membrana como uma falha de enchimento projetado para dentro da luz da aorta. Então exatamente aqui é a ruptura da íntima da aorta, a ruptura traumática da aorta. Observe nesse esquema, aqui temos a luz do vaso, no caso a luz da aorta, aqui nós temos a parede íntima e a média da aorta, e aqui nós temos a adventícia. Então quando você tem uma ruptura, um rasgo na íntima da aorta, ela pode romper também a média e o sangue vai extravasar e será contido pela adventícia, e vai se acumular aqui na região da adventícia. Então vai formar essa bolsa, esse pseudoneurisma, esse acúmulo de sangue contido aqui pela adventícia, ou às vezes até pelos tecidos periaórticos, e essa imagem da íntima e de parte da média, que foi perfurada, que foi rasgada, ela ficará como uma falha de enchimento entre a luz verdadeira e a luz falsa. Exatamente o que acontece aqui, você observa aqui, a luz, você observa aqui a falha de enchimento, o flap, que é uma aba, que é uma parte da íntima, e aqui a luz falsa, em decorrência da ruptura da parede da aorta. Veja que há uma nítida correspondência entre esta imagem e esta imagem. Veja como, baseado nesse esquema, é possível entendermos facilmente a imagem. E quando fazemos a reconstrução no plano sagital ou brico, pegando aqui toda a aorta, a aorta ascendente, o arco da aorta e a aorta descendente, você vê aqui, então, parte da íntima e da média como uma falha de enchimento dentro da luz, e o pseudoneurisma em decorrência do trauma da aorta. E é exatamente isso que vemos no exame que mostramos no início do vídeo. Então, essa pequena irregularidade desse lado e também desse outro lado, esse pequeno flap, representa exatamente aqui a parte da íntima que rasgou e que ficou projetada para dentro da luz. Então, o nosso objetivo nesse vídeo era mostrar um achado sutil de ruptura traumática da aorta torácica. Temos que prestar muita atenção nessas irregularidades, nesses pequenos flaps, pois nem sempre haverá um flap enorme, um flap grande na aorta. Então, às vezes, pequenos flaps significam a ruptura da aorta, isso no contexto do trauma torácico contuso. Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.